Olá Youtube, beleza? Vou detalizar um fita aqui, ok? Tem 4 alvos aqui, essa aqui está a 50m, sei lá, não sei bem, aquela na frente está a 40m, aquela na frente daquele tijolo está a 30m e aquela na frente daquela caixa está a 20m. Todas estão perfiladas, ok? Vou gravar no scope car, o que eu queria repassar para vocês é a importância dos doses da luneta, ok? E aí galera, o vento simplesmente não deixou falar, ok? Atrapalhou muito o áudio. O que eu queria passar para vocês é a importância dos doses da luneta, ok? Nessa situação aí de muito vento, ok? A compensação, ok? É uma distância até considerável. Aqui é 50m, é... Aqui... Nessa outra latinha tem 40m, ok? Um pouco mais a frente, nesse tijolo, que é outra latinha também, a 30m. E por último aí, em cima dessa caixa aí, a 20m, ok? Esse paravão vai ser realizado aqui, ok? Essa bancadazinha aqui, improvisada. Ok? Isso aqui é a carabina, o scope cancaseiro que eu fiz. Na verdade eu até encomendei já um do Mercado Livre, que a gente vê lateral. Vou colocar aqui, já que a continuidade do vídeo, ok? Vou dar uma pausa aqui. E galera, o scope está conectado. Dá aqui um zoom. Só vamos ver aqui as garrafas. Essa primeira garrafa aqui, galera, está a 20m. Atrás dela aqui está a 30m e mais atrás um pouco está a 40m. E lá no final, ok? Está a 50m. Vou carregar aqui. Vou dar um pausinho. Ok, galera? Vamos aqui para a primeira latinha, ok? Vou dar aqui no meio dela mesmo. Vou dar aqui o segundo dot superior. Vê que ela foi atingida, mesmo assim ficou... Não caiu. Vê que ela não cai. Vou tentar dar aqui no pezinho dela aqui, sei lá. Vou dar um rastreio nela. Agora caiu. Usando aqui o dot esquerdo. Horizontal, ok? Horizontal não, vertical. Só. Ative o certeiro. 40m lá. Vamos lá. Vou colocar aqui o parallax. Aqui o parallax. Ok. Quarenta metros vou usar o segundo dot inferior. Ok. E o dot inferior. E o dot inferior. o lado esquerdo, ok? um bote aqui tipo certeiro vamos agora para os cinquenta metros, ok? cinquenta metros cadê a latinha? lá está a latinha, hein galera? cinquenta metros eu vou usar o quarto dote inferior, ok? se eu não estava entrando um pouco para a esquerda vou usar o dote vou usar o dote olha só galera, cinquenta metros algo atingido vocês veem aí pessoal a importância aí do você usar os dote, ok? agora primeiro segundo 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 primeiro também tá